Você já pensou em encontrar um lugar onde você pode adquirir artigos religiosos, conhecer os novos livros da Igreja Católica, assistir palestras sobre os mais variados assuntos da Igreja e ainda poder conhecer de perto influenciadores e grandes figuras do Universo Católico? Pois então, eu te apresento a Expo Católica! O evento foi fundado em 2003 e, ao longo das 17 edições, vem sendo uma grande vitrine no segmento católico no Brasil e na América Latina, proporcionando o encontro de centenas de expositores com leigos e religiosos, como ressalta o cantor e diácono Léo Dôminos. Olha, é uma alegria a gente ver a nossa Igreja em todos os segmentos reunidos num só lugar, né? Então, acho que a feira é um grande presente para a nossa Igreja. Aqui a gente encontra todo mundo nos corredores, mas, ao mesmo tempo, a gente vê a nossa Igreja acontecendo nos seus vários segmentos, a parte comercial também, as pessoas que vivem disso, fazem disso a sua profissão. Então, é um lugar que a gente precisa valorizar cada vez mais. Pelo tamanho que é a Igreja Católica, ela pode ser, inclusive, muito maior, mas já nos deixa cheios de amor e de orgulho por ver tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. O objetivo principal da feira é criar um ambiente acolhedor e inspirador, onde os participantes possam vivenciar o melhor da Igreja Católica, como destaca a Padre Ailton Cardoso, da Fraternidade São João Paulo II. Aqui, nessa expo, o que me surpreende, você pode encontrar tudo, tudo da fé cristã. Hoje a gente encontra filme, rede de TV, música, a Imaculada, a TV Imaculada aqui, a milícia da Imaculada Rádio, todo mundo está aqui, eu não posso achar melhor, né? Então, surpreso de encontrar amigos, esse clima católico é um Pentecostes, muito bom. Mais de 200 empresas passaram pelo evento ao longo dos anos. E a cada edição, a Expo Católica traz mais expositores para a feira, como a Católic Kids, criada por Jéssica Jacobos. E a nossa proposta é justamente essa, né? Que desde muito pequenininhos, assim, desde um, dois aninhos, desde que a criança já consegue unir as mãos, ela já precisa aprender a orar, né? Os pais já precisam ali, desde a primeira infância, ensinar a oração antes dos alimentos, né? Então, a gente tem um programa todo de catequese baby, né? Que é para os bebezinhos mesmo, irem se familiarizando com as coisas de Deus. E depois a gente tem um programa de catequese em casa. E pela primeira vez, a Expo Católica promoveu uma sala de cinema no espaço da feira. A curadoria dos filmes foi feita pela Lumini TV e a Colbi Artes Produções, grandes parceiras da Rede Imaculada de Comunicação. E, de repente, em 2024, suscitou o Espírito Santo, iluminou e falou assim, vamos fazer o cinema. E deu certo. É uma iniciativa muito boa, com o apoio do governo do Estado também, e da Lumini TV, que é nossa parceira também. E a gente está aí nessa força pela evangelização. A gente sabe que o cinema tem uma força muito grande de evangelização, na fé também. E o nosso lema é uma experiência de fé no cinema. E se você ficou animado para curtir essa experiência de pertinho, a Expo Católica está localizada no Promagno Centro de Eventos em São Paulo, nesta sexta-feira e sábado, das 10 horas da manhã até as 7 horas da noite, e no domingo, das 10 até as 5 horas da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho